Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu quero dividir com você uma experiência minha, uma experiência acerca de um livro que eu li, um livro que eu recomendo muito que você leia, que é um livro que fala sobre os cinco maiores arrependimentos das pessoas. Esse livro foi escrito por uma enfermeira australiana em 2011. Essa enfermeira trabalhava com pessoas no fim da vida, vamos dizer assim. Não apenas pessoas idosas, mas também pessoas doentes, em fase terminal. E ela foi ali, digamos, na sua pesquisa, no seu aprendizado, e selecionou os cinco maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer. Porque diante da morte a gente começa a enxergar a vida de uma forma diferente. E esse livro, pra mim, foi um divisor de águas. Eu levei vários tapas na cara nesse livro, né? Levei muitos chacoalhões e acredito muito que isso deva acontecer com você. Então ela percebeu que as pessoas vão mudando conforme elas percebem que a morte está chegando. Porque o que dá sentido à vida é a morte. E quando a gente se aproxima dela, né, e sabe que está prestes a morrer, a tendência é que a gente costume, né, que a gente pense no que nós fizemos ou não fizemos. E acaba tendo aquela reflexão, aquela vontade de voltar no tempo e tentar corrigir certas coisas. E como tudo é aprendizado, mais inteligente do que aprender com os próprios erros, é aprender com os erros dos outros. Então esse livro, depois que eu li, ele fez com que eu enxergasse a minha vida de uma forma diferente. Então vamos lá. Quais foram esses cinco maiores arrependimentos que essa enfermeira cita no livro dela? Primeiro, ela diz, né, um desses erros, que eu gostaria, né, a pessoa gostaria de ter a coragem de viver a vida como essa pessoa, como eu gostaria. Não como eu gostaria, não como os outros gostariam que eu vivesse. A gente tem ali um certo costume, né, de viver muitas vezes em detrimento do que os outros querem. Não em detrimento do que nós queremos. Nós vivemos a vida pensando no que os outros vão achar e não no que a gente gostaria. E no fim da vida, naquela reflexão do que passou, as pessoas pensam dessa forma. Pô, devia ter sido mais eu mesmo, devia ter sido mais eu mesma, devia ter procurado satisfazer mais os meus desejos pessoais. Por mais loucos que eles possam ser, são meus desejos. E não viver pensando no que os outros vão achar ou da maneira que eles gostariam. Então esse é um arrependimento realmente bem fácil de entender. E no dia a dia, eu gostaria que você olhasse a sua vida e olhasse esse arrependimento. Será que você está vivendo a sua vida da maneira que você gostaria? Ou será que você está vivendo da maneira com que os outros gostariam que você vivesse? Esse é um dos cinco arrependimentos, dos maiores cinco arrependimentos, né, que as pessoas têm antes de morrer, segundo essa enfermeira australiana, no livro dela. Segundo arrependimento. Gostaria de não ter trabalhado tanto. Isso é um pouco mais comum entre os homens. Até porque essas pessoas que ela fala no livro, muitas delas são idosas, Então era mais comum que os homens tivessem trabalhado mais enquanto as mulheres ficavam em casa cuidando da família, dos filhos. E essa coisa de trabalhar faz todo sentido. Nós vivemos num mundo capitalista e nós trabalhamos pra ganhar dinheiro. Porque esse dinheiro nos proporciona conforto, uma vida melhor em vários sentidos. Mas será que você está trabalhando mais do que realmente precisa? Será que pra ter a vida que você gostaria de viver, você precisa trabalhar tanto? Vale lembrar aqui, né, na minha opinião pelo menos, que a questão não é o dinheiro. Você pode sim ganhar dinheiro, dinheiro é bom, dinheiro traz conforto, isso não tem nada de errado. Mas será que por trabalhar tanto você não está perdendo alguma coisa? É claro que por um período você vai se dedicar mais ao trabalho, porque você está fechando ali, encerrando um ciclo, ou no caso de uma graduação, né, que não é o trabalho, é o estudo. Você precisa se dedicar. Isso é normal. Mas será que você não consegue, talvez, trabalhar um pouco menos e se dedicar mais à sua família, aos seus filhos? Que é isso que ela fala no livro. Que as pessoas têm consciência de que elas precisavam ter trabalhado, como nós temos essa consciência, só que as pessoas disseram, né, que trabalharam demais, gostaria de ter trabalhado menos. Como que a sua vida está hoje com relação ao seu trabalho? Será que o dinheiro que você pode estar ganhando vale a pena, aquilo que talvez você esteja perdendo pelo excesso de trabalho? Fica a dica aí. O terceiro arrependimento é Gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Quando fala de expressar meus sentimentos, ela não se refere exatamente a sair dizendo eu te amo pra todo mundo. Esse expressar os sentimentos é principalmente sentimentos negativos. Como assim? Dizer para o outro aquilo que a pessoa não quer. Eu digo pro outro aquilo que eu não quero, aquilo que não me satisfaz. Porque cada não que eu digo pra alguém é um sim que eu digo pra mim mesmo. Então essas pessoas relataram que elas queriam ter tido coragem de expressar mais os sentimentos. Não somente falar o que elas sentiam, né, os sentimentos positivos pelas outras pessoas, como também os negativos. Porque se elas expressassem o que elas não querem, elas teriam deixado de viver muita coisa que elas não queriam viver. E repare que esses arrependimentos estão ligados, né? Se você pegar o primeiro arrependimento, tem tudo a ver com o terceiro. Então será que na sua vida você está expressando os seus sentimentos de forma correta? Correto eu me refiro é ao resultado. Será que você está expressando o que você sente de positivo e de negativo? Imagina um relacionamento, um casal. É muito comum, né, é óbvio até, que nem tudo vai ser legal pros dois a todo instante. São pessoas diferentes, com crenças diferentes, criação diferente. Então às vezes o outro engole uma situação, né, pra não evitar problema. E aquilo pode incomodar. Aquilo pode ser um um empecilho, pode ser um problema que ela vai carregando. Será que não é melhor colocar pra fora esse sentimento? Fica a dica pra que você observe a sua vida também. Quarto arrependimento que ela cita no livro. Gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Amizade é muito importante. Nós somos seres que gostamos de nos relacionar com pessoas. Quando fala amigos, né, não é somente amigos próximos. Pessoas de uma forma geral. em muitas das nossas emoções, nos nossos sentimentos, né, a gente costuma abrir mais pra um amigo e nem tanto pra um familiar, por exemplo, que tá muitas vezes até mais próximo. Porque essa coisa de colocar pra fora o que a gente tá sentindo com um amigo, o desabafar, é uma espécie de terapia também. Então manter esse contato porque isso faz bem pra gente. Já está comprovado que se relacionar faz bem e a gente fala de amigos que são pessoas que nós temos um vínculo, né, uma certa confiança e isso nos faz bem. Então essas pessoas no fim da vida relataram também, né, nos cinco principais arrependimentos que ela fala, que um deles foi que as pessoas gostariam de ter mantido mais contato com os amigos. Então fica a dica aí pra você olhar a sua vida se você não tá muito fechado ou fechada na sua vida. Não me refiro à quantidade de amigos, né, que algumas pessoas são mais reservadas, outras tem, parece que elas têm menos amigos, mas às vezes ela quer só a qualidade. A questão é a quantidade de amigos que você tem é suficiente? A maneira que você se relaciona com esses amigos é suficiente? Ou você sente internamente que seria melhor se aproximar mais, falar mais com eles? Falar mais com eles. Quinto arrependimento, segundo o livro dessa enfermeira australiana. Gostaria de ter sido mais feliz, que nada mais é do que um resumo de todos os outros arrependimentos. Feliz é muito relativo, cada um entende a felicidade de uma maneira, só que essas pessoas sentindo a morte chegando, gostariam de ser mais felizes, de várias maneiras. então esse livro ela conta várias histórias de várias pessoas e ela frisa bem esses cinco maiores arrependimentos antes de morrer, que é um livro que ele serve muito de motivação para você, para mim, como eu falei, foi um tapa na cara para eu acordar para a vida e perceber muita coisa, como eu falei, é muito mais inteligente você aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros, tudo é aprendizado mas se você aprende com o erro dos outros é muito melhor você se poupa de estréia, de aborrecimento e de alguns arrependimentos então esse livro você tem em inglês tem em português você adquire facilmente, você compra é um livro que eu recomendo muito que você leia para o seu crescimento profissional e aí, qual é o seu arrependimento? se você estivesse próximo de morrer qual o seu maior arrependimento hoje? deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua crítica, a sua dica, o seu arrependimento espero que você tenha gostado desse vídeo como sempre, se inscreve aqui no canal dá um like fortalece aqui para que eu possa saber que você está gostando e contribuir com conteúdos que eu preparo com muito carinho para você que quer se conhecer que quer evoluir e principalmente ser mais feliz espero mesmo que você tenha gostado te vejo no próximo vídeo aqui no meu canal tchau, tchau tchau